Vamos começar fazendo classe. Aqui, um padrão 3x, 2x, 2x, outro x, olha lá. Que time eu escolho? Vamos aqui. São Paulo versus Atlético. Aham. Bola. Champions League. Sim, sim. Ok. Aham, pronto. Ok, ok, eu vou até agora. Aham. 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 Bom, fala galera. Bom, lembra daquela coisa lá que deu tudo errado do vídeo do PS6, do PS5? Eu vou fazer o... vou refazer os vídeos. Então... Aqui, lateral. Lugando. Ih, rapaz. Ih. Será que sai? Será que sai? Ah. Não saiu, nada a ver. Ah, a bola tava comigo. Não, a bola tava comigo. Eu tava buscando. Não, não. Ah, a bola tava comigo. Ah, não tava não. É melhor. Opa. É. Oh, é, não tonei. Nossa. O cara joga muito. Jogava. O que é isso? O que? Que que... Que que? Não! Ah, véi. Ah, que chato. Que... Bosta. Que chato, mano. Olha isso. É, foi cagada minha. É. Ah, vai saber que foi cagada minha. Ok. Ah, e... Tem uma má notícia. Fazendo futebol aqui, praticamente. Acho que vocês gostaram. Ah, não vai ter mais. Acho que por uns três dias. Porque eu não fiquei ainda naquela bicicleta. Provavelmente é uma tendinite. Mentira, né? Que não é tão grave assim, só tá doendo. Então... Posso fazer força com a palma. Ah... Isso aqui é chato. Quero muito, mas muito fazer um vídeo hoje. Olha! Olha isso, mano! Ar! Ar! Epa! Ah, sai daí! Sai daí, sai daí! O quê? O quê? É o quê? Isso é Michael. Isso, Michael! Isso, cruza, cruza, cruza! Isso, bobo, bobo! Não! Não! Não, cara! Nem ferrou! E hoje também vai ser um vídeo... Se vocês quiserem... Onde é que eu vou fazer? Não é que alguém... Tem... Ó! Se você... Se algum de vocês tem pra ser fraco, como... O meu notebook lindo, maravilhoso... Vocês... Se vocês gostam de futebol, eu não ensino. Mas ó! Se vocês querem ter algum jogo de futebol, vocês baixam o PS5 ou o PS7 ou o PS7, por aí! Até isso! E aí, eu vou ensinar vocês a como colocar o pet. Só que eu não lembro como que coloca no PS5. É, mas eu só vou mostrar como que coloca no... Pé... Ah, não! Eu vou tentar só! Uuuuh! Ai, vô! Opa! Ó! Ó o prato! Não! Pedala, filha da mãe! Pedala! Olha só! Piii! Pedala! Eba! Estou ficando bravo, né? Nossa! 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 Nossa de novo! Cruza! Chuta! Uuuuh! Opa! Uuuuh! A gente ainda tá perdendo! Mas saiu o gol! Uuuuh! Meu primeiro gol de cabeça! Essa... Eu nunca tinha feito um gol de bici... Não! Bici... Não! É... Um gol de cabeça nesse jogo! É... Só mudando os negócios! Mano! Que benção! Ai! Nossa! Finalmente! O meu gol de cabeça saiu! Iiii! Olha lá! 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 Ufa! Eu chuto! Eu chuto velho! É porque não vai ter muito tempo! Então... Vou cruzar mesmo! Ah... A cueva! Chuta a cueva! Nossa! É... Se o lugar nunca passe! Nossa! Ah... Hum... Aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Pra empatar! Não! O negócio! Não! Ah! Beleza! Agora sai! Se agora eu empatar... Calma! Tem... 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 Calma agora! Vai Lugão! Não! 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê Lugão? A gente ia empatar! Falta! Se falta! Se falta! Se falta! Beleza! 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 Tá aí! Quebra! Quebra! Pênalti! Ih! Rapaz! Tá na minha mão! Tá na minha mão! Tá na minha mão! Caramba! Corre! Lugão! Dribble! O cara caiu! Que burro! Ih! 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 Tô repetindo! Tô repetindo! Uh! É! Eu não queria que eu dava um 4x1! Tô olhando pro Atlético Paranense com o meu ganho, mano! Ih! E pra quem não sabe, esse aqui é o São Paulo de 2015! Nem eu sabia que o meu ganho! Melhor jogava em 2015! Lugão aqui! Ixi! 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 Trio que tivesse fugido, sim! Esse é muito bom! Derruba esse cara, cara... Seu, seu cabeçal é certo? Boa! 3x2! Vamos! Só de cabeça! É só gol de cabeça, eu vou me cansar de cabeça dessa bola. Aprendi a jogar finalmente. Foram tantos anos de prática. Dias, semanas. Não, o pior é que eu vou... Eu gastei dois dias da minha vida tentando colocar o pet nos dois e sair o gol deles. Nossa! Goleira. Vai passar muito bom. Ah, outro gol. Que beleza. Beleza. Então nem deu a pedalada. Nossa! Ai, é sério, mano. Se fosse, se fosse... Imagina essa bola que ela saiu. Ela tem uma lesa mais cheia de empatar. É, mas eu posso perder na prorrogação, né, se eu empatar. É, eu já joguei uma prorrogação pra onde? Isso. Obrigado. Se a cueva chegar, vai dar gol. Cueva... Não chegou. É, não. É, sem agora. Se eu conseguir chegar... Não, mas eu tô com a bola. Não, eu tô com a bola. Sushi. Ai, é goleiro. Não. Eu não vou deixar. Tá no chão. Obrigado, cidão. Perdi, 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 perdi. Se eu não fizer um gol agora... Fogou! Que merda! Perdi, já. Perdi. É, que bonito. Ah, bom. É, talvez chegou, né? É. É. Ó, só vou treinar um pouco, enquanto eu tô precisando. É, e o... E o vídeo já vai acabar, então... Nem fez bem. Não foi com o Palmeiras ou com o Flamengo? Foi com o Flamengo, né? Não sou o Flamengo, sou o São Paulo. Mas eu gosto do Flamengo. Tem o Armistão Shake na reserva, velho. Que merda! Ó, esse Gabriel não é o Gabigol, não, tá? Porque ele tá na Inter nesse jogo. Que merda! Ó, gol pusca esse daqui, hein? E... Agora você vai tomar um golaço, meu goleiro. Vai tomar, velho! Raiva! Quase que eu falo um palavrão de raiva. Ó, é. Aqui, ó. Aqui, vem aqui. Indengo, indengo. Indengo! Merda. Tá bom. Se eu fizer gol de falta, eu já acabo, pronto. Eu amei fazer um vídeo assim. Gosto! Nossa! Nossa! Gosto. É, vamos lá. É. Não conta a assistência. Então, por isso que eu já vou estar. Eu vou mudar de cobrador. Eu quero cobrar errado aqui. É, vamos colocar o Emerson Shake aqui. Não é shit, velho. Não é sair. Vamos tirar o Romulo. Talvez seja o Romulo do coisa... Do... 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 O nome. O Romulo do Grêmio. Do Grêmio. É... O Emerson Shake já tá, então... Select kick. Emerson Shake. E aí, ele é... Ô, que ele é 10, né? Ainda bem. Gosto de cobrar falta com o Conex. Ah, velho! É tão bom isso que tá se barulhando. Última cobrança. Se eu não fizer um gol daqui, velho... Fiz mesmo. É, então só pra ficar bonito... Um golzinho de fato. É. Agora de pênalti. Só pra cá, dá. E... Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês veem gostado. E... E... Fui!